Olá, caros ouvintes do programa Inclusive, hoje a pauta é a população idosa. A gente traz aqui uma convidada, a professora Izete Vagorim, ela é pesquisadora da PUC do Rio Grande do Sul Data Social. É isso, professora? Obrigada por ter atendido o meu convite, se apresente aqui para nós. Obrigada a você pelo convite, boa noite. Eu sou, então, economista, professora e pesquisadora na Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul e venho trabalhando já no Data Social, já em outros estudos e fizemos mais recentemente esse estudo voltado para a população idosa, mas focado em entender esse processo de aumento da população idosa entre os pobres. Muito bem. A pesquisa fala da incidência de pobreza entre os idosos entre 2012 e 2022. É uma década, né? Isso. Essa década teve algum motivo para servir como parâmetro, referência para a pesquisa? O motivo é a gente acompanhar até essa tendência de comportamento da pobreza e também porque o Brasil passa por esse processo também de envelhecimento da população e aí é interessante a gente olhar para ao longo do tempo, não olhar só um ponto no tempo. Então, nós optamos para olhar por uma década em quase todos os estudos que a gente tem no Data Social. Até porque também nos últimos três anos, vamos conseguir, em 2020, 2022, a gente teve o advento da pandemia, aonde, quando a gente pensa nessa população idosa, partindo da referência etária de 65 anos em diante, houve aí um declínio, quando a gente pensa na questão da pobreza, da qualidade de vida. Então, qual que foi a proposta, então, da pesquisa? Ela trazer realmente, identificar esse acelerado processo do envelhecimento, porque a nossa população está envelhecendo, né? Exatamente. A população está envelhecendo e, mais especialmente, a região sul e sudeste tem um processo mais acelerado da transição demográfica do país e a gente queria entender se isso vem impactando na participação dos pobres, dos idosos, desculpa, entre a população pobre, porque, apesar de ser uma idade em que as pessoas deveriam estar protegidas pela aposentadoria, com mais garantia de benefícios sociais, muitas vezes os idosos acabam tendo que dividir a sua renda para auxiliar no sustento da família, de filhos, netos, então, muitas vezes, acabam não tendo o recurso da aposentadoria disponível para satisfação das suas necessidades, que, em função do envelhecimento, acabam aumentando em demandas com cuidados, medicação, etc., e nem sempre é suficiente. É, permita-me só complementar a sua análise, eu tenho um caso familiar que é exatamente isso que você acabou de descrever, né? A pessoa é idosa, infelizmente ela está com um quadro de Alzheimer, ela teve um AVC e aí ela está precisando de mais medicamentos, de mais cuidados, inclusive de cuidadora, para poder ajudá-la em função do dinamismo hoje, né? Ela tem filhos, mas o que acontece? As pessoas não podem deixar de trabalhar somente para ficar full time com o idoso, não é porque a pessoa é ruim ou que ela esteja fazendo uma desfeita. Claro, a gente existe aí a questão da violência contra o idoso, mas, via de regra, né? Os filhos amam os pais e fazem o possível para ajudá-los. Mas aí o que acontece? Você falou do aumento das despesas. Então, o aposentado, ele tem lá uma aposentadoria, um rendimento mensal, mas ele acaba nem desfrutando totalmente, às vezes em função até de ajudar um filho ou até mesmo porque a vida dele muda, que nem essa senhora que eu estou falando, ela é uma familiar e a vida dela mudou da noite para o dia, inclusive em se tratando de recursos financeiros, né? Então, ela teve que aí redistribuir, mas a conta não está fechando como antigamente. Então, aí o que acontece? Vem aí a pesquisa trazer esses dados importantes, essa análise, em busca de prestar um serviço social, né? Por que as pesquisas existem? Justamente para tentar reverter ou mostrar que alguma coisa aí não está batendo, né? Precisa mudar. Então, o que vocês descobriram? Você pode falar um pouquinho das descobertas da pesquisa, por favor? A pesquisa, além de ter descoberto esta maior participação de idosos entre a população classificada como pobre, ela também acaba revelando que os benefícios sociais, apesar de serem a principal fonte de receita, em benefício social que eu estou falando, a aposentadoria, a BPC, enfim, as fontes principais de rendimento dos idosos, elas acabam não sendo suficientes e com isso a gente identificou também que tem um percentual mais elevado de idosos precisando trabalhar, precisando buscar outras fontes de renda, além de aposentadoria e benefício de prestação continuada, e o que acaba também fazendo com que os idosos precisem concorrer com a população jovem e adulta pelas vagas escassas no mercado de trabalho. E também que esses idosos que acabam indo em busca de fontes de complementação de renda, eles estejam ocupados predominantemente em atividades informais ou em atividades por conta própria, tentar empreender, fazer algumas coisas, enfim, encontrar, dar um jeito para complementar essa renda. Então, temos aqui alguns indicadores que os idosos passaram de 7,72% para 10,49% da população entre 2012 e 2022, o que em termos absolutos significa um aumento de 15,2% para 22,4 milhões de pessoas. Em relação à pobreza extrema, o patamar alcançado foi de 1,8% em 2022, ou seja, 410 mil idosos em situação extrema de pobreza. Isso é em nível nacional, certo? Isso. Aqui na ausência, aí a coisa fica mais extrema ainda quando a gente pensa assim, na ausência do INSS, a taxa de pobreza entre os idosos aumentaria 53,4 pontos percentuais e a extrema pobreza subiria 44,4 pontos percentuais. E aí isso é assustador. Quando eu leio uma mensagem assim, quando eu propago, e estou colocando aqui esse bate-papo com você, professora, eu fico preocupada porque nós estamos tentando resgatar vários caminhos quando a gente pensa em programas sociais, mas, de fato, quando a gente pensa na pobreza extrema, ela continua e ela prevalece. As políticas sociais, definitivamente, elas precisam ter um ajuste. A senhora concorda? Elas precisam ter ajuste e precisam ter ajuste. Elas precisam ser ampliadas e é necessário também uma atenção da sociedade, do governo, para que os benefícios destinados à população idosa, eles sejam reajustados e eles acompanhem o aumento no custo de vida da população, porque, muitas vezes, quando o salário mínimo, por exemplo, ele fica bastante defasado em termos do aumento do custo de vida, isso leva esses idosos que dependem exclusivamente da Previdência para sobreviver a enfrentarem severas dificuldades, porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma parcela dos idosos que ainda conseguem buscar alternativas para complementar renda, que conseguem alguma ajuda dos filhos ou que conseguiram poupar para a aposentadoria, a gente tem um outro percentual dessa população que não tem essas condições, tem pessoas nas condições que você descreveu do familiar que estão completamente dependentes da ajuda de outras pessoas ou de pagar para ter esta ajuda, e, caso o seu rendimento fique defasado, ficam completamente à mercê ou com condições muito precárias, às vezes, não conseguindo sequer comprar uma medicação que não está disponível numa farmácia popular ou algo assim. Então, aí agora a gente falou da farmácia popular e também volto a exemplificar. Os familiares, os parentes dessa senhora, elas foram em busca de alguns dos medicamentos, e elas não encontraram nenhum, bem da verdade, nesse momento, nessa questão desse mês de setembro, por exemplo. Então, assim, é triste, porque essa senhora, por exemplo, ela tem algum recurso, mas e aqueles que não têm recurso algum ou que estão exatamente nesses valores mensais que a pesquisa também apontou, que é a linha de pobreza, ou seja, são as pessoas que têm uma renda per capita de 636,52 por mês, e a linha extrema ainda tem mais, ainda tem mais uma ponta, que é de 199,78 por capita por mês. Ou seja, se nós aqui, profissionais liberais, temos, assim, um rendimento mensal e sabemos que já está defasado, imagina uma pessoa que vive na linha da pobreza, então, eventualmente, quando a gente ouve aquelas... no rádio, ou a gente acompanha matérias pela TV, lê os jornais, e a gente vê aquelas matérias falando de pessoas que passam fome, isso é fato, né? E os idosos, infelizmente... Agora, eu quero lançar uma pergunta, é claro, a gente não tem, né, a gente, assim, não tem como ter uma bola de cristal, a gente não é um esotérico pra conseguir enxergar qual é a saída. Porque, sinceramente falando, eu, assim, eu tenho esse projeto, o programa Inclusive, e, assim, seria pra mim uma satisfação, como ser humano, poder ajudar a população idosa a encontrar essa luz no final do túnel. Claro, a senhora acabou de nos alertar, de nos informar que, é claro, os governos, eles precisam despertar, porque a população, realmente, a pirâmide já está invertendo, estão nascendo menos jovens, ou melhor, menos bebês, consequentemente menos adolescentes e menos jovens. Ou seja, a medicina evoluiu, a saúde evoluiu e a sobrevida é maior, né? E aí, o benefício, ele tá totalmente defasado, né? O salário mínimo é defasado, enfim. Então, isso quer dizer que, realmente, de fato, os governantes precisam acordar de vez, né? Aqui eu não tô fazendo campanha política, tá bom? Eu tô, realmente, falando de uma pesquisa que eu achei barba, super necessária. Nós estamos numa rádio corporativa, voltada pra profissionais de comunicação, marketing e formadores de opinião, que podem colaborar, sim, ao acompanhar essa edição, a propagar essa pesquisa. Inclusive, eu queria lhe perguntar se o link da pesquisa a gente pode compartilhar pra leitura dos ouvintes e seguidores do programa. Pode sim. Eu acho muito importante, até como tomada de decisão. Então, se eu sou uma executiva, né? E desejo pensar também na minha equipe, que ela não vai ser tão jovem pra um jovem, como ela é hoje ainda, ela vai ser intergericional, como que eu devo pensar nisso, né? Nessa questão também, né? Porque isso envolve tudo, envolve desde o relacionamento até a remuneração, né? Então, é algo que a pesquisa, ela traz, assim, importantes aí em recortes. Eu queria saber se a senhora quer acrescentar mais alguma informação que eu não tenha lhe perguntado a respeito da pesquisa. Eu acho que nessa perspectiva, assim, que você traz a preocupação do como ajudar, do que a sociedade pode fazer, eu acho que, inclusive, o canal que você administra, tem vários aspectos de pressão para que as coisas que deveriam funcionar para benefício dos idosos, como, por exemplo, o fornecimento de medicação, questões de acessibilidade para aqueles que já dependem de andadores, cadeiras, etc., para chegar em locais que são importantes e necessários, e também atividades que, eventualmente, empresas, instituições possam oferecer com descontos, atividades de lazer e entretenimento para idosos, programas de atividade física, um conjunto grande de questões que poderiam contribuir, inclusive, para a saúde mental, para a qualidade de vida, para a felicidade daqueles idosos que, muitas vezes, não têm renda suficiente para destinar para coisas de lazer e entretenimento, que, muitas vezes, as empresas, a sociedade pode criar oportunidades para ter uma sociedade melhor, uma qualidade de vida. E da perspectiva, daí, de poder público mesmo, de sociedade, é oferecer os benefícios, sejam eles, por meio do serviço, de mobilidade e de renda adequados às necessidades dessa população, que somos nós, muito em breve também. É, na verdade, é assim, né? Mas o que acontece? Também foi muito bom a professora tocar nesse ponto, porque nós temos algumas diferenças, né? Claro, as pessoas envelhecem, cada uma a seu modo, mas a gente vem de um outro pensamento, o nosso alerta, ele está aceso antes de que tudo vá por água abaixo, por exemplo. Estou comparando uma geração que nasceu em uma década de 30, 40, até 50, onde os recursos eram diferentes, as informações eram diferentes, então, assim, não se tinha hábitos saudáveis, né? Então, essa construção, ela deve ser feita até mesmo na sua infância, né? A maneira que você se alimenta, a maneira com que você conduz o seu dia a dia, que você se relaciona, por quê? Porque isso lá na frente vai fazer certamente a diferença. Então, assim, nisso eu não estou querendo dizer que, de repente, nós somos super, não é isso, não é superpoderes, mas a gente pode contribuir para o nosso próprio bem-estar e o nosso futuro, a nossa longevidade, a nossa fase uma idosa plus, que a gente agora tem uns 50 a mais, uns 60 a mais, uns 70 a mais e 80 a mais, né? Então, 80 a mais realmente é uma fase delicada, sim, porque o organismo envelhece, né? Mas se você tem uma construção a seu favor, certamente, vamos dizer assim, o sofrimento será um pouco menor, né? Com certeza. Aí eu queria saber se tem algum telefone, algum contato que você queira deixar aqui na nossa edição, nessa edição para os nossos ouvintes e seguidores, para alguém que queira mais informações ou queira, de repente, contribuir de alguma forma com vocês, da PUC? Eu não estou com o telefone aqui em mãos, mas pelo PUC-RS Data Social tem o e-mail e telefone que as pessoas podem entrar em contato conosco através tanto da assessoria de comunicação da universidade quanto dos, das redes sociais, e-mails de contato que estão no site do PUC-RS Data Social, que eu já, em seguidinha, assim, quando a gente encerrar, eu te encaminho o link do laboratório. Maravilha. Eu volto a agradecer a sua participação nessa entrevista, vou compartilhar a pesquisa e vou ficar atenta também, a gente, vou propagar essa pesquisa se tiver a liberdade com outros profissionais também. Fique à vontade, agradeço a divulgação porque a gente desenvolve a pesquisa justamente para fazer esse diálogo com a sociedade, para promover a reflexão a respeito do assunto, na medida do possível, também contribuir com as nossas habilidades de conhecimento de levar essa informação para a sociedade. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom trabalho. Essa foi a edição do programa, inclusive, de hoje. A gente volta na próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto